Fala galera, começa mais uma edição do programa Sena Brasileira, diretamente da BAN TV, a TV da música eletrônica em parceria com o Urban Dance Records. O programa Sena Brasileira fala só de música eletrônica brasileira, produtores brasileiros. E hoje temos como convidado especial, nada mais nada menos que Antony Garcia. E o cara já produziu um monte de coisas bacanas, viveu várias experiências. Ele vai estar aqui para contar todas as histórias dele, que é muito legal. Vale a pena conhecer a trajetória desse menino que seguiu os passos do grande mestre gregão, enfim, e dos grandes mestres também da cena brasileira. E é muito legal conhecer a história do Antony Garcia. Deixa eu dar um toque também, você que quer mandar sua música aí, para a gente tocar aqui no final do programa, a gente sempre toca uma música que algum produtor brasileiro toca. Então manda para cá, aproveita, vem conhecer a DJ BAN, vem entregar a música pessoalmente aqui para a galera da DJ BAN. Aproveita e vem conhecer a DJ BAN, que é um dos maiores complexos para DJs e produtores do Brasil. Certo? Bom, vamos iniciar o programa então, já vou chamar aqui sem muita enrolação. Vem para cá Garcia, vamos trocar uma ideia aí. E aí Garcia, beleza? Obrigado por ter vindo, cara. É uma honra. É, cara, também é uma honra receber você, porque a gente cresceu quase junto assim. E hoje, meu, você está aí despontando aí na Dance Music. Inclusive esse som que está tocando aqui, já é lançamento. É, essa é a produção mais nova. O meu último lançamento foi agora no primeiro semestre do ano, pela Som Livre. A gente saiu na coletânea Summer Electro Hits, 2015, é parceria com o Tom Hopkins. Aliás, Tom Hopkins já está agendado para vir fazer programa aqui com a gente também. Mas antes de mais nada, Garcia, vamos fazer o seguinte. Vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória, como começou, como é que é a sua, como que você iniciou depois de ser DJ a produzir. Conta aí um resumo aí para a galera, desde quando você começou a ser DJ, quando você começou a se interessar com música. Para a galera que é mais jovem, que assiste, também saber como se faz aí as coisas, né? Claro. Isso é bacana. É, eu já tenho... Passar a experiência. É, quase 20 anos de carreira e assim, há 20 anos atrás as coisas eram bem diferentes. Eu nasci em São Paulo e fui para Marília com 5 anos de idade e praticamente fiquei morando lá quase que minha adolescência inteira. E aí eu comecei tocando e a produção mesmo, ela veio a partir do rádio. Você começou a tocar em Marília. Eu comecei a tocar em Marília, me juntei com mais 3, 4 amigos, o Coelho, o Saia, na época. Um tinha luz, outro tinha um toca-disco, outro tinha outro. Isso aí em 95, 96? É, 94 para 95, por aí. E aí a gente começou a fazer as festas, as domingueiras da cidade, os clubs da cidade e a gente começou a fazer os programas de rádio também. Era uma época que a Jovem Pan estava entrando na cidade, a Jovem Pan estava virando via satélite e as rádios locais também tinham a necessidade de quebrar um pouco o som regional. E aí foi aí que deu a deixa para a gente entrar no mercado de rádio. E aí quando você começa a trabalhar em rádio, você abre um outro universo. Eu sempre gostei de tecnologia, eu tinha um gradiente, o MSX, um computador, que era tipo, enquanto todo mundo tinha videogame, eu gostava de ficar programando no meu computadorzinho. E aí depois, quando eu comecei a entrar em rádio, eu já tinha esse acesso à tecnologia, eu comecei a fazer vinhetas. Legal. Vinhetas, megamixes, as montagens, né? E disso para fazer bootleg, que na época eu acho que nem chamava bootleg. Era mais um remix. É, um remix não autorizado. Disso para começar a fazer remix e daí a vir fazer as autorais, foi um pulo. Mas foi através do rádio, desse lance de estar sempre ali querendo interagir na música, operar a música, né? Você pega, pô, isso é fantástico. De repente você está tocando e você vê que você pode jogar a música, colocar ela no seu computador e fazer cortes, adicionar elementos. Isso, puta, foi um... Muito, muito bom. Foi o pontapé inicial para você entrar no ciclo de produção. Ó, eu escolhi uma música aqui que eu já tinha ouvido essa música, que você fez com a Maísa Moura. Isso. Deve ser minha parente a Maísa Moura, né? A Cássio Moura, a Maísa Moura. É, vocês estão dominando a grade aqui da DJ Band. É, eu vou tocar ela aqui agora para a galera ouvir. Vamos ouvir um pedaço, né? Deixa eu só adiantar um pouco mais para frente aqui. Essa é aquela música que fala dos DJs do Brasil. Isso, foi, foi. Essa música foi legal, né? Foi. Tomei a liberdade de eu escolher aqui. E, inclusive, você pode até colocar outra no ponto aqui já. Tá, vamos lá. Enquanto a gente vai ouvindo essa música aqui que você fez com o nome, que fala o nome dos DJs, né? Isso aí foi muito legal, assim. Eu sempre tive nas minhas produções coisas curiosas. Tipo, eu vou até colocar uma aqui depois. Porque assim, dá um pouco de humor, de bom humor nas produções. São as que mais andaram para mim. Quem foi a que deu certo? É, tipo, eu quando vim para São Paulo, eu tive uma música que tocou bastante, que é o Virosca, que é uma marchinha de carnaval com o técnico. Vamos ouvir ela já já. Mas isso aqui, eu já tinha trabalhado, isso aí já foi em meados de 2010. Faz uns 5 anos. É, quando o eletro... Mas foi uma música que aconteceu, né? Aconteceu, aconteceu. A gente fez essas homenagens aos DJs. A gravadora, na época maior do Brasil, que era a Bild, apostou na música, bombou. E foi embora. Foi embora. E isso foi legal também, porque Daft Punk fez uma parada assim também, né? Fez, o Teachers. O Teachers. E teve também um outro que agora eu não vou lembrar, mas foi bem legal essa carta de vocês. O primeiro que eu tenho registro é o Daft Punk com o Teachers. Vamos ouvir. Muito legal. Aquele bom humor de sempre, né? Uma sacada boa, né? Isso aí é bom que na pista, quem tem coragem de tocar, cai a casa. Mas fala aí, depois que você parou com as vinhetas e tal... Parou não, continuou e tal. Foi uma experiência... Qual foi a primeira música, assim? Como é que você chegou até o Gregão? Ou antes, acho que você trabalhou com o Michel Palazzo? Sim. Se não me engano, como é que você... Então, ainda em Marília, eu já estava começando a investir muito na produção. Eu tinha descobrido o Fruit Loops, chamado 3.0. Aliás, falando em software aqui agora, daqui a pouco a gente vai dar uma dica com o próprio Garcia aqui. A gente vai dar uma dica de software pra você. É, e aí é o Fruit Loops 3.0. Puta, aquilo lá, sabia que eu podia programar uma bateria, fazer arranjos. Aí eu comecei, meu, me empenhei e queria descobrir esse universo. E aí o que me deu força, assim, segurança, foi em 2002 um concurso que o Skol Beats fez na época, chama Promo Sample. Ok. Que era pra novos talentos da música eletrônica. Então, você entrava no site, mandava suas produções e o melhor ganhava passagem, acesso a todas as áreas do festival. Credencial e tal. Ainda tocava lá num lounge, aquela coisa. E eu mandei as músicas. Tipo, na época, pô, eu estava fazendo muita coisa, acho que eu mandei seis músicas. E das seis, as quatro ficaram entre as dez melhores. Poxa, que legal, cara. Eu peguei, sei lá, primeiro, segundo, terceiro, sexto e sétimo lugar. Legal. E o Luiz Eurico, na época, me ligou, pô, eu tremia. Imagina, eu lá em Marília, tipo, a gente viu o Skol Beats, pô. E o cara me ligou, falou, você que mandou as músicas e tal. A gente fez aqui a avaliação, eu, o Patife e o Edu, eram os jurados na época. E você está com grande chance de ganhar, né? E aí depois me ligou a mina da B Ferraz e falou que eu tinha ganho. Aí, puta, isso pra mim foi fundamental pra dar aquela segurança de que eu estava no caminho certo. Eu tenho até uma história curiosa. Toca aí, vamos tocar ela. É, eu vou pôr essa aqui. Isso aqui foi, a gente já que é pra contar a história, a gente... Vamos lá, é, pra contar a história. É, e eu... Ah, você fez Drum'n'Base. É, eu fiz, não, muita coisa, isso aqui é uma... Eu fiz, eu acho que eu mandei dois houses, dois Drum'n'Base e dois Break Beats, né? Eu gostava, eu estava aprendendo, então eu queria aprender um pouco de tudo. Isso aqui foi muito interessante. Você vê que essa música tem um belo arranjo, né? Cordas. Então o que acontece? Eu não ia ter feito isso em Marília com computador. O Guedes, aí tem uma história legal. O Guedes, quando eu vim pra São Paulo, ele me chamou pra fazer um remix do Vini. Na época que o... Grande Vini. É, que o Ferris era o divulgador da gravadora. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o remix, dei pro Guedes e ele lançou. Aí eu peguei, tirei a voz do Vini e mandei essa música, dentre as 10, as 5, 6 que eu mandei pro concurso do Skol Beats. Então isso já... Essa foi uma das que pegou, acho, o primeiro ou o segundo lugar, por causa desses arranjos todos. E foi essa sacada. Foi legal. Eu peguei uma música que teve gravação com músicos maravilhosos no Midas e tal, bancado pela gravadora. Tirei o Vini, virou uma puta instrumental e tá aí. E aí você ganhou. Pô, legal, cara. E aí foi legal. Bacana. Eu queria... Eu vi que você tem aqui algumas produções com o Grego, cara. Isso, pô. Com o nosso mestre grego. É a minha melhor fase, cara. Eu, inclusive, fiz um remix desse... Ah, sim, do disco. Do Gigi, né? Mas foi do... De qual música? Foi do Make Your Groove. Ah, o Make Your Groove, é. Exatamente. Tem vocais do Led Zeppelin. Exatamente. Pode ser o Make Your Groove. Make Your Groove, mas tem duas... Pode pôr esse Pub Rock. Pub Rock. Vamos ouvir, então. Que é pra mostrar um pouco da versatilidade também. Isso aqui, quando eu... Eu lembro que eu fui ver o Gregão tocar na louca. Na louca. Rapaz, isso aqui na louca caiu a casa. E tem no YouTube. Você que tá aí no YouTube, procure. A hora que você acabar de ver esse programa, procura DJ Grego, a louca, é... G&G Groove Factory. G&G Groove Factory, é. Nossa Senhora. E quando ele tocava isso lá, caiu a casa. E era muito legal, cara. O Gregão, ele... Na cabine, ele ocupava todo o espaço. Ocupava todo o espaço. Mão pra cima. E aí, você vê um pouco da versatilidade. E a sacada dele ter também sampleado isso e... Nossa. É, isso depois... Quando foi produzido isso? Isso, acho que foi uma da... Foi depois do álbum que a gente lançou. Isso aí deve ser 2009, 2010. E lançou? Lançou. Tá no Beatport. Ah, que legal. Tem seis versões. Legal, legal. A gente só teve que regravar o vocal, porque a gente mandou a primeira vez. Inclusive, o Rodrigo Vieira, que ajudou a gente com a gravadora que ele tem... Grande Rodrigo Vieira. O Marcos Carnaval. Ele falou, ó, a galera gostou, só que é o seguinte, o vocal tá esbarrando lá, a gente não vai conseguir liberar. Aí o Gregão, com as conexões que ele tem com o Índio Blue e tal, pegou um cara que é, meu, é o Robert Plant, assim, a voz do cara. Aí o cara regravou, a gente trocou só a parte de a capela e lançou e tá no Beatport. Que legal. Vamos ouvir? Vamos lá. Vamos ouvir. Gigi. Groove Factory. Groove Factory, que era um projeto. G, Gregão. G, G e G. G e G. G e G. G, G e G, G e G, 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 G e G, G, G e G, 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 G. Isso era demais na louca, né? Vai e a casa, era demais. E ele tinha uma versão dele de 12 minutos, que era sacanagem. Que era sacanagem, né? Que é essa que ele tocou na louca. E, pô, isso aqui foi sucesso em 2009 Foi, foi Pegou todos os clubs aí Lançou no selo do... Do Rodrigo Vieira Mas é como é? É a UC Music Group Que era do Marcos Carnaval Isso, exatamente Do Marcos Carnaval Com o Rodrigo Vieira Legal, legal Ô, Garcia, qual foi a música aí que você teve assim Que, assim, a mais sucesso de todas Acho que aqui mais se destacou Olha, eu queria destacar duas aqui Porque são importantes Tocou em rádio, tocou nos clubes Tocou lá fora Essa aqui é importante porque Quando eu vim, né, eu vou até emendar no que a gente tava falando Eu saí de Marília, né, mudei pra São Paulo, apostei E vim pra cá E essa música abriu muita porta pra mim aqui Essa música eu fiz com o André Dazul e com o Fó Eu fiz em Marília E eu fiquei, meu, quando eu soube que eu ia mudar pra cá Eu me preparei Fiz o máximo que eu podia fazer pra vir com a mala cheia E aí eu mostrei pro Michel Palazzo Pô, mostrei aqui na época na DJ Ban Quando ainda era ali atrás da Paulista Pô, o Murphy pirou na música, fez remix O Eba pirou na música, fez remix E abriu muita porta pra mim Eu toquei na louca muitas vezes por causa dessa música Já é esse estilo aqui, já pelo meu ouvido apurado que eu tenho É tecno É tecno, é tecno Um pouco mais pro hard tecno É, o hard tecno Mas o legal é que assim No meio dela Eu vou tomar a liberdade O que que o começo tem um sambão aí, né? Então, isso aqui é demais, cara Porque na época todo mundo, a galera do tecno era meio sisuda Era meio, assim, queriam só aquela linha E no meio dela tem uma marchinha de carnaval Então, tipo... Já quebrou um... É, lógico De zoar, entendeu? É lógico Exatamente Olha lá Eu mato, quem roubou a minha... Porra, isso aqui começou... Como as grandes boas músicas Começa como uma brincadeira no estúdio Mas o céu... Eu falo pra todo mundo Às vezes sai, se você é bom tecnicamente, gosta Cada um tem o seu estilo Mas se você tem uma boa vibe no estúdio Puta, já tá meio caminho andado, cara Vamos ouvir? Vamos lá Eu mato, eu mato Quem roubou minha colega pra fazer mano de braço Eu mato, eu mato Quem roubou minha colega pra fazer mano de braço Pô, dá onde você atirou esse samba, hein? Não, eu gravei São meus brothers Ah, que legal O André e o Ford Gravou lá em casa Começou, acho que eu tava imitando o Silvio Santos Pra fazer algum programa de rádio que a gente fazia de humor Foi numa zoeira mesmo Uma zoeira Muito legal, cara Muito legal mesmo Quanto tempo a gente tem aí, Rodrigão? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma dica pessoal aí de um software Eu queria que você falasse de um software de... Um sequençador que você indica aí pra galera E um plugin assim que você acha legal Que vai contribuir aí pro pessoal que tá começando a produzir agora Fala aí, dá uma dica aí Porque assim A DJ Ban Ela tá aqui já Bem consagrada aqui em São Paulo Tem o software que você precisar O equipamento que você precisar pra produzir Então você dá uma dica Porque a gente fica aberto pra isso A gente não chega a falar assim Por exemplo Pô, usa esse aqui Porque esse é o melhor Isso a gente não faz, entendeu? Então a gente sempre dá uma dica assim Meu, você tem que sempre se adaptar ao melhor software possível Dá uma dica aí pra galera Do que você usa O que você acha legal É, eu gosto bastante do Fruit Loops Do FL Studio Até hoje, desde o início Até hoje, eu sou fiel É que assim Eu até... Quando eu comecei não tinha Ableton Não tinha nada Eu vim de dois softwares Que um era uma bateria eletrônica Que chamava Drum Station E o Hubbard Duck Que era um 303 Então, aí depois que eu peguei um sequenciador Que fazia tudo Eu fiquei nele Aí depois veio o Riesel E bem depois veio o Ableton Mas quando... Essa é a dica Quando você conhece todos os atalhos Do software que você tá usando Você vai... A sua ideia vai render bem mais Então, sei lá Se você tem a paciência E aventureiro Pra querer parar E aprender mais um Sinta-se à vontade Mas se você... Pode ficar no que você quiser Eu gosto do FL Porque eu acho ele mais completo E tem essa... Essa facilidade de ter pego Desde a versão 3 Tá na 12 E você falou no sequenciador Fala um pouquinho aí pra galera Cara, eu vou falar dois Que são da mesma fabricante Que chama G16 D16 Que é o Drummason e o Nepheton Um é uma 808 Com som incrível E a outra é uma 909 O que que acontece? São plugins clássicos De timbres clássicos Que sempre vão cair Pra fazer a bateria É legal E o Glitch que eu gosto Que é pra fazer as picotagens É tipo um DJM6 Um efeito do DJM Inversão plugin Do DJM Inversão plugin Pra você fazer os cuts Reverse Gate Mudar Fazer a parte de efeitos Então são esses dois instrumentos VSTi E esse Glitch de efeitos É a minha dica pra você Então tá aí ó Pra você que tá assistindo a gente aqui Programa Senda Brasileira De parceria com Urban Dance Records Você veio Você ouviu aí O Garcia Dando uma dica de software Muito importante Pra você que tá começando a produzir Garcia Deixa eu te fazer mais uma pergunta Cara Você tá tocando Tá fazendo live Tá fazendo os dois Como é que tá a parada? Então esse ano Depois que eu lancei essa música Com o Tom Eu tô tocando Pô a gente toca junto Toco pelo Brasil inteiro E em produção Eu tô meio que Observando o mercado Certo Então sendo live Você não faz? Não Live eu não faço Eu toco Entendeu? Produz as músicas em estúdio Produzo Essa música que eu escolhi Porque ele tava falando Que é Harley Sheik Eu que tomei a liberdade De escolher E tem uma história boa Que você falou Essa música tá no CD Na build Saiu na build Essa bombou Essa bombou legal Essa me levou pela Puta Foi demais Eu nunca tinha saído do Brasil Essa música me levou pra Portugal Pra Londres Pra Inglaterra Pros Estados Unidos Legal Bacana Foi muito legal Foi demais Que é essa E você produziu bem na febre Da época do Harley Sheik Sim Foi bem na febre Foi uma versão house Porque o original é um trap Com BPM meio ingrato Pros DJs de house Então eu coloquei Encaixei ela dentro do house E pô A galera de Portugal Gigar Meu amigo Pirou na música Me contratou Fui tocar lá Tocou na BBC Aí na Radio One Aí Darren C Big Hug My Friend Então é o que você falou E começou assim Mais uma vez Como uma brincadeira Vamos ouvir? Vamos lá Então faça a Harlem Jota de Space Music Top de linha Pista cheia Pista cheia Se tocar hoje Acho que ainda vira Vai Acho que ainda vira Vai Legal Bom tem mais uma aí Isso aqui Eu fiz questão de selecionar Que é um cara Que foi muito importante Na minha vida Como produtor Ele é um dos maiores Compositores que eu conheci Na vida Ele mora em Sorocaba Agora ele se chama Tom Soares E assim Ele foi a era Pré-grego Como você sabe O Silvio Miller Também é de Sorocaba Exatamente Então eu Quando eu vim pra São Paulo É legal que a gente Tá emendando Na cronologia Depois que eu vim pra São Paulo Que eu toquei o Birosca O Elmato Eu comecei a despontar No Tecno A minha base Eu trabalhei na Fields E na URBR São as duas gravadoras Aqui de São Paulo E a minha base de estúdio Era junto com o Tom Soares E a gente fazia muita coisa A gente pegou uma época A gente fez 50 músicas Assim em 3 meses Nossa Pra sair em 5 DVDs Pra vender no Extra Tipo assim Que era aqueles DVDs Trabalho pesado Bate carteira Mas pô O cara é um puta compositor Então com ele era fácil Porque ele fazia parte Não DJ da coisa Que era arranjos Melodias E eu fazia Isso aqui é muito legal Porque é Tecno em português Isso a gente fazia Tem vocal brasileira Versão em português E eu sei que você preza No seu programa Você gosta demais Gosta E assim Isso foi feito em 2005 Então estamos falando de 10 anos atrás Já com gravação Gravação em português Na verdade assim O vocal Eu falo vocal brasileiro Porque a nossa língua brasileira É um pouco diferente Da de português Eu sou filho de português Tá um pouco diferente Mas assim A base é a mesma Mas assim É bem difícil ter Dance Music House Ou Tecno Ou Eletro Com vocal brasileiro É difícil Com vocal português E eu acho que a galera Eu acho que devia ser bem legal Devia ter mais O Meme faz alguma coisa O Hunt O Alex Hunt Aliás o Alex Hunt É o próximo convidado Da próxima edição de cena brasileira Fique atento aí pessoal Também faz alguma coisa Mas eu acho ainda que é muito pouco É pouco Eu acho que devia ter mais Na verdade falta cantor Eu acho Talvez Falta cantores Pra acreditar na música eletrônica É que assim E os cantores Eles também tem que Ir atrás das técnicas Não basta só cantar Exatamente O grego sempre me falou isso Nos Estados Unidos Era o seguinte O cara pegava igual Você pede uma pizza O cara pegava um cardápio E falava Ó essa aqui canta igual a Mariah Essa aqui canta igual a Whitney Essa aqui canta igual a Rita Franklin Então o cara no estúdio falava Porque elas estudam É um pouco mais avançado Esse mercado lá Exatamente Tem vocal coach Tem todo um cenário E um processo também Tem um processo Estudo Eles estudam técnicas Aqui a coisa é um pouco mais visceral Que também é bom É legal Se souber explorar Exatamente Você pega uma cantora baiana E destrói Porque é visceral Estoura Assim como tem várias reconhecidas No mundo inteiro Vamos ouvir aqui um pouquinho dessa? Vamos Deixa eu só voltar aqui A parte do vocal Que é muito interessante Se me apaixonei Tentei Bacana Diferentácio É, então isso é um tom de 10 anos atrás Então a gente estava O tom ele sempre foi muito à frente Ainda é Porra, o cara é um cara que eu sou fã Foi muito importante para a minha construção musical Assim, de produtor Legal Bom galera A gente está aqui com o programa Cena Brasileira Mais uma edição do programa Cena Brasileira Diretamente da BAM TV A TV da música eletrônica Em parceria com o Urban Dance Records O convidado de hoje Antony Garcia Tocando aqui O melhor da Dance Music O melhor das suas produções Já tocou Drum'n'B Já produziu Drum'n'B Já produziu Tecno House Dance Music Garcia, faz o seguinte Vamos colocar mais uma aqui Tem uma com o Paul Kenfold O que foi essa parada? Foi legal É um remix É um remix que a gente fez Dá uma música do Paul Kenfold Com uma cantora mexicana Suzy Delvec Que foi essa fase com a Maísa Moura Autorizado? Autorizado? Autorizado Saiu pela Perfect? Saiu Toma lá, meu Cazamada Isso aí é um remix pra Maísa Que conseguiu todo o trânsito É verdade É que não é fácil, meu Legal, hein, cara É Pô, e é difícil Porque, né O Paul Kenfold Eu vejo ele, assim Puto, o cara foi um mestre Ele remixou Massive Attack U2 Foi, foi Foi fundamental Pra chegar nesse patamar Naquela época Em 93, 94, 95 O cara tinha que ter bala na agulha, né E é legal Que nessa música Ela queria um toque mais brasileiro Mais tribal Que é Como o grego me ensinou isso Ele se deu bem nos Estados Unidos Por causa disso Porque ele não fazia o que o David Morales fazia Exatamente O que o Man At You Work fazia Ele inventou o Carnabit Que é uma coisa que eu tô querendo ressuscitar aí E que é um ritmo Aliás, tem uma Tem um remix do gregão Do De uma música Do De uma música do Earth in the Fire Chamada Fantasy Que é sensacional Que foi o Carnabit É É um negócio de louco Você tem que colocar A tua história na música A história do teu país Senão você vai ficar Trombando com qualquer moleque Da esquina da Holanda Ou da Suécia E aí fica difícil Porque você não vai ter diferencial no mercado Essa é uma dica boa Tenta colocar a sua assinatura Entendeu? Exatamente Bom Essa daqui então é Poken Fold Remix Mesmerized Mesmerized é o nome da música Remix de Maísa Moura e a Toninha Garcia A gente tem que marcar uma data com a Marisa Com a Maísa Com a Maísa Com a Maísa Moura Vamos marcar um dia Pra ela vir fazer um programa também com a gente Vamos ver um pouquinho Vamos ver um pouquinho Vamos ver Vamos fazer o seguinte Cara Eu quero agradecer você mesmo De coração Tudo que é bom Tudo que é bom Passa rápido Mas velho Você não vai se arrepender De ter feito esse programa E eu também não Porque eu sei que vai dar um bom resultado Aqui pra gente Nossa Já deu Pra mim Então sou feliz Muito obrigado mesmo Eu quero que você fale Da sua agenda Da agência O que você vai fazer As próximas produções Faz seu merchan agora Que o espaço é todo seu É isso aí Rapidamente Quem quiser me contratar Eu tô na TH Agência Agência lá do Tom Hopkins Fique à vontade Se quiser me pegar aí na net também Facebook DJ Antony Garcia No Twitter também SoundCloud Tudo Digitou DJ Antony Garcia Sempre o DJ na frente Pra ficar mais fácil É só me achar Perguntar Dos plugins Tô à disposição da galera Beleza Bom Você que tá assistindo Não esqueça de mandar Sua música Pra gente tocar aqui De preferência Cara Vem aqui pra BAM Vem aqui Atrás da sua música Aqui na DJ BAM É... Vai ser legal Porque você já aproveita Conhece todos os estúdios aqui Vê a loja Vê o Museu Mens Enfim Você vai ver O maior complexo De DJs e produtores Da América Latina Aqui em São Paulo mesmo Então se tiver fora Como é que faz o e-mail Rodrigo? O e-mail Pra quem tá de fora De São Paulo Então faz o seguinte Se você tiver fora De São Paulo Faz Senabrasileira Arroba DJ BAM .com.br Manda lá Mas manda o download Com o nome da música O nome do artista Bonitinho Pra gente tocar aqui No final Beleza? Essa foi mais uma edição Do programa Senabrasileira Diretamente da BAM TV A TV da música eletrônica Em parceria com Urban Dance Records Aliás Dá uma curtida lá No Urban Dance Records Pra dar uma forcinha Aí pra nós também Certo? E o convidado de hoje Foi Antônio Garcia Obrigado Mens Valeu mesmo E a semana que vem Você vai ver Ao vivo aqui Aliás Ao vivo não Você vai ver aqui Na BAM TV Alex Hunt Beleza? Obrigado gente Até mais Tenha uma boa semana Fui Tchau 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 Tchau